Me deixa navegar de novo no seu corpo Deslizar em você Só faço tanto te querer O que vivemos não foi pouco Nem a força do mar São águas que não vão passar Solidão afoga o coração É saudade que não passa, não Se a chuva não cair do céu Pra nos apagar e molhar os seus pés Vou regar na flor o doce mel Que você me dá onde eu estiver Se a tua lágrima secar E você sorrir louca pra me amar Vou matar a sede com amor E te saciar pra não mais chorar Me deixa navegar de novo no seu corpo Deslizar em você Só faço tanto te querer Só faço tanto te querer O que vivemos não foi pouco Nem a força do mar São águas que não vão passar Solidão afoga o coração É saudade que não passa, não Se a chuva não tem a força do mar Se a chuva não cair do céu Pra nos apagar e molhar os seus pés Vou regar na flor o doce mel Que você me dá onde eu estiver Se a tua lágrima secar Se a tua lágrima secar E você sorrir louca pra me amar Vou matar a sede com amor E te saciar pra não mais chorar Ei, 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 ei Oh, 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 oh Na, na, na Na, na, na Na, na, na Obrigado, gente Muito obrigado